Oi pessoal, eu estou aqui em frente a um posto de combustível para falar do preço da gasolina em Pernambuco. Sabe por que a Petrobras já reduziu o preço em mais de 34 centavos e você não sente a diferença no seu bolso? É porque o governo do estado usa de um truque fiscal para cobrar mais ICMS. É simples, em vez de cobrar a lhe toca de 29% sobre o preço da gasolina que sobe e desce toda semana, o governo Paulo Câmara congelou o preço médio, o preço de pauta da gasolina em 4 reais e 60 centavos desde dezembro de 2018. Todo mundo sabe que o preço não é esse. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, hoje o preço médio em Pernambuco está de 4 reais e 30 centavos por litro. Sabe qual é o resultado disso? É que a cada litro que você compra, você paga 9 centavos a mais ao governo do estado. Apresentei um projeto de lei obrigando o governo do estado a cobrar o ICMS sobre o valor de mercado. Porque além de um ICMS que já é alto, usar de truque para arrecadar mais é usar desonestamente a força do estado para massacrar um cidadão já esgotado de pagar tanto imposto.